Ouvir o clamor pela paz. Esse foi o pedido do Papa Francisco diante do que ele chamou de Páscoa da Guerra na Ucrânia. Também nossos olhos estão incrédulos nesta Páscoa de Guerra. Temos visto muito sangue, muita violência. Também nossos corações se encheram de medo e angústia, já que muitos de nossos irmãos e irmãs tiveram que se trancar para estar seguros dos bombardeios. Durante a tradicional benção urbe et orbe, diante de cerca de 50 mil fiéis na Praça de São Pedro, o pontífice argentino pediu às pessoas que não se acostumem com as guerras e celebrou que, em meio à dor, não faltam sinais de esperança, como as portas abertas de tantas famílias e comunidades que acolhem migrantes e refugiados em toda a Europa. O líder espiritual de cerca de 1 bilhão e 300 milhões de católicos insiste há semanas na necessidade de paz na Ucrânia após a invasão do país em 24 de fevereiro pelas tropas russas.